She's a guy, so it's a monster First blood First blood Yeah, tá bom Eu vi que cês não tava lá E hoje dinheiro nós conta Mano, eu tiro onda Já para ter flechas brilhando no meu jaguar Não vem dizer que tudo é sorte E quem sabe, sabe Eu tô bem agora, é consequência do trabalho E ela diz que é o Fabinho Que só fala de mim E quando me viu de Ferrari Disse com as amigas Uh, uh, eita, rico de trap mesmo Que mudou de vida mesmo Porque tá fazendo dinheiro E ela sabe que eu acelero bem E eu sei que se eu ligar Eu sei que ela vem Mas ok, dessa mina eu já superei Quando eu não era nada Ela nem tava aí Jogo virou E eu fiz o gol Blim blim